E aí mano, sabe onde que eu tô? Não sei Dessa vez eu estou aqui na melhor farm de todas Vai ter invejoso falando que é uma bosta Não dá nem pra colher as melancia direito Um bagulho tudo esquisito, difícil de fazer Tudo feio, ouço, estranho Mas se liga nisso Olha só Um clique Caraca, véi, que delícia Tomara que não derrube o cara lá, não derrubou Olha só as melancia vindo Tudo automático, cara Nossa, isso aqui é muito delícia Olha só, três packs de melancia Isso aqui não tava tudo cheio, tá? Eu tinha clicado há pouco tempo Mas ó, já nasceu outra melancia lá Outra lá naquele cantinho Ó, acabou de nascer mais uma lá E tá gerando a farm E a gente tá aumentando ela Inclusive eu tenho que ajudar o cara, né? Ele não tem a lanterna Então eu vou botando as lanternas Essa farm, eu já tinha inventado ela faz tempo Mas ela é a melhor farm de melancia que existe Por isso que desde quando eu inventei Eu sempre uso ela Porque ela é compacta Ela funciona perfeitamente Tipo, parece difícil de fazer Mas depois que você pega a prática Você faz isso aqui rapidão Tipo, aqui fica a semente A melancia nasce nesses espaços do meio Que é justamente onde tem o pistão Tem água, tem iluminação pra tudo Então funciona perfeitamente Aqui é o sistema que ativa os pistões Aí depois é só você vir aqui Começar o próximo andar É claro que eu não vou ficar fazendo isso o vídeo todo, né? Eu tô aqui só pra mostrar pra vocês mesmo Então é só curtir a musiquinha aí Aí galera Finalmente a gente terminou a farmzinha aqui Na verdade a gente terminou o primeiro prédio, né? Mas por hoje já tá muito bom Olha o tanto de andar que não tem Aqui em cima faltou a farinha Mas não tem problema Porque daqui a pouquinho Isso muda já cresce E o legal é que a gente tem o barra tapete Então pra construir essa farm é bem fácil Na verdade nem precisa Eu já planejei ela Eu já planejei ela de um jeito Que seja fácil de fazer Mas com o barra tapete Você pode vir por fora Aqui em quem não manja muito Quase morri ali porque lagou Mas quem não manja muito Se quiser construir assim voando Também pode Agora só falta testar Essa belezinha Olha isso, cara Eu só não faço mais alto Porque ali é o limite, tá? Pra cima você não consegue construir Se você tentar construir aqui pra cima Não funciona, tá vendo? Por isso que eu já fiz a farm justamente aqui, ó Tá vendo que nenhum prédio passa dessa altura? Então, eu não gostei muito Mas é limitado a altura E agora chegou a hora de testar, né? Um cliquezinho Olha isso, tá colhendo tudo Ó, agora esse pistão voltou Deu muito circuito de headstone Eu vou ter que inventar algum jeito Pra solucionar isso Eu até tinha feito um sistema aqui de clock, né? Que ficava pulsando cada certo tempo Ela é meio chatinha Ficou grandão Porque aqui não tem funil Mas esse temporizador Ele tava ativando a farm Cada certo tempo Só que aí sim Que a headstone quebrava Porque ele ficava piscando toda hora Então agora eu mudei pro sistema do botão Mas aí não foi suficiente Eu tenho que fazer um sisteminha aqui na frente Que isso aqui vai ativar a headstone mais devagar Tipo, ele vai Ó, ele vai ativar E vai esperar ativar todos Pra daí desativar a headstone Você vai ver, ó Que daqui a pouquinho Ele vai desativar Tá vendo? Assim ele não quebra a headstone Só que agora como eu aumentei a farm Tem que aumentar o tempo aqui também Mas eu tava pensando numa ideia Muito mais legal que isso Cara, sério Muito mais legal mesmo Olha, fiz um sisteminha aqui Mas isso aqui é provisório, tá? Não vai ser desse tamanho Nem vai ficar feio assim Depois eu faço um negócio escondido Mais bonitinho Mas só pra vocês pegarem a ideia Eu vou criar um shopping por placa Ó, aqui você põe um nome Aqui você põe um preço Sei lá, sem coins Depois eu regulo o preço numa farm Que fique justo Pra todo mundo que vai usar a farm Porque é assim É isso mesmo Você vai comprar um negócio aqui E vai ativar a farm É essa a ideia do vídeo de hoje Eu vou pegar aqui, ó E vou programar uma melancia Por que melancia? Pode ser qualquer coisa, tá? Mas com a melancia é bom Porque o cara vai farmar a melancia Então ele vai comprar uma melancia Você não vai ficar o negócio Enchendo o saco no inventário, né? Ah, e pra quem quer saber Como eu peguei esse money Se liga aí no vídeo Tchau, tchau 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 Eu vou pedir pro cara comprar, né? Porque eu não posso comprar Olha só Ativou a farm pra ele Agora não vai cair quase nada Porque a gente já tinha colhido Mas a ideia é essa Esse terreno tá aqui no comecinho da cidade Então sempre vai ter gente aqui por perto Sempre as melancia vão estar crescendo E quando a farm tiver cheia de melancia O cara O cara que eu digo Qualquer um Pode vir aqui e comprar Ou seja, pagar uma taxa pra mim Que a farm vai funcionar pra ele Mesmo sem ele ter permissão no terreno Vai dizer que isso aí não é genial Ó, chegou um outro cara Vamos pra aí Se vocês verem, ó Vai ter uma melancia Ele comprou, a melancia saiu e voltou Daí o sistema de redstone detecta Que essa melancia saiu E assim ele ativa a farm toda E vem mais melancia pra ele Entendeu? Assim, eu saio ganhando uma grana O cara Ele vai gastar 100 aqui Coins Mas ele vai pegar várias melancia Que vai pagar isso com certeza A não ser que o cara seja burro, né? De comprar Uma Eu vou simular uma compra Tirando melancia aqui, ó Vocês viram que ele já preencheu outra Aí a farm não vai render quase nada, né? Ele tem que esperar Nascer as melancia primeiro Mas é um sistema bom Automático É Se fosse com funil Era mais fácil Mas eu tive que fazer um sistema Com liberador Que também funciona Se tivesse um funil Ia ser uma maravilha também Porque dava pra botar aqui na frente E a gente ficar catando as melancia E vender Mas aqui no servidor Tá desativado o funil Então Esse sistema é bom Porque qualquer um do servidor Pode vir farmar aqui Eu tenho certeza que direto Vai ter gente farmando Porque é lucro, cara É lucro de graça E muito rápido Você só dá um clique E consegue ganhar uma grana boa Entendeu? E isso é bom Porque quando Porque eu não jogo o dia todo no servidor Eu jogo aqui uma, duas horas E as outras vinte e poucas horas A farm ia ficar parada, né? Porque não tem funil Mas agora Sempre vai ter player aqui comprando E eu sempre vou estar ganhando dinheiro E essa farm vai ser muito bem aproveitada Depois eu posso fazer um shopping Aqui, uma loja Mas a ideia É fazer mais prédio desse Por enquanto tem um só Por enquanto tem um só Porque falta recurso Tipo, a gente tem que minerar os ferros Eu peguei o ferro de todos do clã Aqui não dá pra comprar ferro Só dá pra vender E se você for comprar o pistão pronto Olha isso É muito caro Não adianta, cara Tem que minerar e conseguir os ferros Mas por enquanto Isso aqui já tá excelente Olha o tamanho da farm automática Eu já medi Aqui cabe exatamente Três prédios desse Cabe mais três Aqui desse lado Ou seja Em um terreninho desse Dá pra fazer uma farm Seis vezes maior que essa E vai render muita grana Só tem que bolar Um jeito que a redstone não quebre, né? Porque senão vai ter muita coisa ativando Mas depois eu penso nisso Pedi pros caras Deixarem encher de melancia Pra mim colher E ver quanto de money Que vai dar com um clique Enquanto isso Eu vou mostrar pra vocês A outra farm Que é essa aqui Essa farm de cana Aqui do nosso vizinho É da nossa fa... Errou! É do nosso clã também Quer ver? Eu tenho uma home ali dentro Que é a home cana Eu... O cara já colheu aqui As canas tão meio pequenas Mas dá pra você colher cana aqui E conseguir muito herbalismo Eu sei que melancia Tem gente que pensa Que colher com fortuna É melhor Que usar o stats É melhor Mas cara A automática é melhor Só confia em mim Que automática é melhor Enquanto você colhe a cana aqui A tua melancia cresce Aí depois você vai lá E com um clique Cole tudo a melancia Então é tipo muito rápido Sem falar o sistema Automático ali Que eu vou estar ganhando money Mesmo a FK Mesmo fora do servidor Eu vou estar ganhando money Porque sempre vai ter gente Ativando a plaquinha ali Ai velho Eu não estou afim De colher essas canas Nem está grande ainda Preguiça Mas cana é uma fonte de grana Bem legal E tem vários 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 Andares aqui Olha só O tanto que tem É o plot todo Cara Está o plot no máximo E a gente ainda tem Mais uma farm Que está no terreno Do Bernardo Que é essa aqui Do lado também Essas outras aqui Eu não sei Mas esse terreninho Aqui é da gente também E está cheio de plantação Com certeza o nosso clã É o mais rico aqui do servidor Inclusive Se a gente olhar o money top Estamos quase comprando Um spawner Tem eu com money O Bial com money E o Link tem bastante money Se a gente juntar a grana Dá para a gente comprar Um spawner já Então vamos fazer o seguinte Muito like nesse vídeo Que no próximo No próximo Depois da manhã Porque amanhã é Factions Ai a gente compra Um spawner Que tal E não é simplesmente Um spawner É um spawner especial É aquele que tem Os upgrade Que você pode melhorar Ai a gente vai ver Como que funciona Essa coisa Então já vai metendo Um monte de like No vídeo E enquanto isso Eu vou dar uma passeada Aqui de carrinho Cadê? Nossa que legal Tinha um carrinho aqui Eu não sei onde os caras Meteu o carrinho Nem fui eu que fiz isso aqui Acho que os caras Fez para ficar FK Nem sei se funciona E olha só Já nasceu algumas melancia Mas tipo Não está nem metade Da farm cheia ainda Só que eu não estou Com pressa de esperar não Então eu vou tacar Essas melancia no baú Estou sem nenhuma melancia E eu vou ativar A farm aqui Para a gente ver Quantas melancia Vai render Olha só Tanto de melancia caindo Está chegando aqui Estou vendo 4 packs vindo Será que é isso? Vamos ver Vamos ver 2 packs e meio 3 packs e meio De melancia Eu consegui Com um clique Vocês viram Eu simulei uma compra Aqui porque eu não posso comprar Mas os caras Iam vir comprar aqui Agora vamos ver Quanto de money Isso dá Na VIP Na VIP é um pouquinho Mais caro o preço Lá no spawn Não compensa tanto Mas se eu vender Melancia aqui Vai dar quanto de money? 150 Mais um tantinho aqui É Deu quase 200 coins Então por enquanto Está bom esse preço Com a farm desse tamanho 100 coins está justo O cara me dá 100 coins E fica com 100 coins De lucro para ele Mas se o cara clicar aqui Quando a farm tiver lotadona Ele vai sair tipo Muito no lucro É capaz do cara pegar Uns 300 400 coins aqui E olha só As melancia já estão crescendo É um ciclo infinito Cara Por isso que a farm De money aqui é infinita Porque vai funcionar 24 horas por dia E automática ainda Nossa Que delícia Bom Mas era isso Que eu tinha para mostrar Para vocês No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou mesmo Já vai deixando o like E muito obrigado Por assistir o vídeo Até o final Valeu Falou nois Tchau 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 Tchau